Música Estamos aqui com a Deise do Fat Family Ela que todos nós conhecemos Tem uma voz simplesmente incrível Logicamente todo mundo canta muito bem E nós pegamos até algumas imagens Do Fat Family Você vai conferindo enquanto nós falamos com ela E já são quantos anos servindo ao Senhor? Eu 10 anos Pra quem não sabe Eu sou a Deise do Fat Family Sou a caçula da família E fui a primeira a conhecer Jesus lá em casa Essa é aquela que tem aquele vozeirão todo Aí eu falei Senhor, eu tenho misericórdia da minha família Eu aceitei Jesus na casa daquele lutador Hoje vale tudo, o Vitor Belfort Lá que eu aceitei Jesus Aí eu falei Senhor, tem misericórdia Da vida da minha família também Como o Senhor teve da minha vida, né? E fiquei orando 5 anos Do Senhor trazer E o pessoal se converteu É, aí o Senhor falou Aqueta-te Que eu vou trazer um por um Para uma grande obra Estamos aqui hoje Pra honra e glória do Senhor Só louvando ao Senhor Servindo ao Senhor E vamos divulgar o quê? DVD, CD, show O que tem pra falar do Fat Family? A gente veio em estande Na Casa da Benção Que foi o apóstolo Doriel Que nos trouxe aqui nesse estande, né? Deus usou a vida dele Pra nos trazer aqui nessa feira Aleluia Estamos aqui nesse estande Que é da Diana Cabral Legal É nossa amiga É nossa amiga A gente tá aqui no estande dela Ela tá lançando CD hoje E quem quiser contratar o Fat Family Ou chamar o Fat Family Como é que tem que fazer? É 0-11-4186-3862 Repita 0-11-4186-3862 Você percebeu que esse pessoal Até fala o telefone cantando? É, eles falam o telefone cantando Eu já canto já Você vai poder conferir tudo isso Agora ali no... Às 18 horas Auditório 6 e 7 O VET Ó, por acaso Esse aqui é da Adriana Cabral É o lançamento hoje Onde nós vamos tá cantando no auditório Legal Tá, vamos lá Daí de repente você pega uns pedacinhos Vocês não vão cantar um pouquinho Só pra gente fechar aqui a nossa entrevista? Beleza Tem que ser já Aqui, só um pouquinho Só pra gente fechar a nossa entrevista aqui Pro programa Geração Forte Vamos lá Deus é a vida A luz e a verdade Deus é o amor A confiança e a felicidade Deus é a vida Deus é a vida A luz e a verdade Deus é o amor A confiança e a felicidade É, meu amigo, quem sabe faz ao vivo Valeu, valeu Valeu, valeu Obrigado, parabéns Oh, parabéns Oh, parabéns Amém. Olha só que legal, nós fizemos muitas matérias aqui na Expo Cristã e não vai dar, não vai dar para mostrar tudo no único programa não. Então no próximo sábado nós retornamos aqui na Rede Opinão de TV com o restante das matérias que nós fizemos aqui em São Paulo na Expo Cristã. Uma feira muito bonita, muito legal e no próximo sábado 11h30 da manhã aqui no programa Geração Forte tem mais entrevistas, mais matérias da Expo Cristã. Valeu demais, forte abraço para você, muito juízo, muito Deus no seu coração, eu estou indo embora. Tchau, tchau. Vem Senhor, enxer este lugar. Vem Senhor, enxer este lugar. Com Tua Glória Com Tua Glória Com Tua Glória Com Tua Glória Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me, vem e abraça-me Vem e abraça-me, vem e abraça-me Vem e abraça-me, vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Vem e abraça-me, 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 vem e abra